Olá minha gente, sou eu mesma pra gravar esse vídeo nesses trajes, nesses trastes que eu vou fazer hoje pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me bronzei. Você sabe que eu odeio ser branca desse jeito que eu sou, infelizmente eu, tipo assim, não gosto. Tem gente que diz, ai, tá muito bonita branquinha, que não sei o que, que não sei o que. Mas infelizmente eu me gosto muito mais bronzeada, tá? Então o gosto meu, eu me sinto melhor quando eu tô mais bronzeada. E o que acontece? Sou muito branca, sou rosa, sou filha do meu pai, sou um morango, um leitão, uma coisinha rosa. Que eu vou pro sol, me destruo e não fico com cor. E não fico nunca bronzeada. Então o que eu resolvi que eu já, que eu vi na minha vida, assim, que o autobronzeador resolve minha vida. Daí a minha vida inteira branqueava desse jeito, pegava sol, ficava vermelho, pegava sol, ficava vermelho. Então a minha vida foi branco e vermelho, branco e vermelho. Então eu comecei a pesquisar vários autobronzeadores e tentei descobrir o que era melhor pra mim. Então, sempre fazia lá em Porto Alegre, naquelas máquinas, né? Que eu já falei muito pra vocês sobre isso que eu fazia. E agora, gente, eu descobri um negócio muito legal que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa ideia aí. Então, vem comigo! Então, minha gente, olha só. Pra começar, uma coisa importante dizer. Esse bronzeamento não faz mal, tem problema de câncer. Então, sempre que eu, às vezes, eu boto no Instagram, assim, ah, eu fiz meu bronzeamento, não sei o que. Aí vem umas todas preocupadas. Ah, é isso, mas isso dá câncer, isso não quis dizer nada a ver. Que dá câncer e que dá problema de pele, que deixa a pele envelhecida, é aqueles de máquina que tu entra e tem aquelas luz, sei lá, não sei das quantas. E aí, é isso aí. Esse aqui é como, não é uma tinta, mas é como se fosse uma tinta. Tu vai e vocês vão ver. É um líquido que eu posto no corpo inteiro, aí depois toma banho e daí tu fica bronzeada ali. Dura mais ou menos de sete a dez dias, mas a cor fixa mesmo dura uns quatro, né? Pela minha experiência eu vi. E eu sou apaixonada. Apaixonada por o resultado disso aqui. Esse que eu tenho em casa é essa maquininha aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês ali na cabinezinha, o Michael vai me ajudar. Mas eu vou mostrar ela aqui primeiro como funciona, tá? Então assim, ela é da Aita Brasil. O link do site desse produto tá aqui embaixo, aqui pra vocês verem se gostarem. E ela funciona assim, ó. Tem seis velocidades. Então eu vou ligar aqui. Então assim, ó. As seis velocidades, elas... Quanto mais velocidade tu botar, mais pigmentação vai ter a pele. Porque ela vai, tipo, turbinar o ar ali dentro e vai sair mais produto junto. Lógico, eu que gosto de ficar sempre bem bronzeada com bronzeado bem forte, eu vou botar nas seis. Se fizer uma coisa mais naturalzinha, tu bota mais fraquinho. Aí, o negócio é assim, ó. O negócio tem tipo uma mangueira. Vem numa caixa muito pequenininha. E é super simples de montar. A gente botou aqui essa mangueira aqui nessa outra ponta. Eu vou abrir o recipiente aqui. Vou botar o produto que é da Aita Brasil também. Dá uma mexidinha aqui. Um pocãozinho, assim. Eu vou botar isso aqui. Eu não tenho ideia muito do que vai gastar hoje, tá? Se eu ver que faltou, não consegui colocar em todas as partes do corpo. É só vir aqui e colocar mais, tá? Aí eu coloco aqui. Enrosco. Parece um café preto, mas não é. E aí eu vou ligar, ó. Eu só te mostrando como que é. E vou apertar nesse jato aqui. E vou fazer retinho no corpo, tá? A maior parte do corpo eu mesma vou fazer em mim. Então, tu pode fazer em ti. Ou tu pode usar isso aqui pra salão de beleza também, tá? Tem gente que compra isso aqui pra fazer, pra usar como um negócio. Ou tem gente que compra pra usar como... Pra si mesmo. Que é que nem eu fiz no meu caso. Nas partes que eu alcanço, eu vou fazer em mim, né? Eu já falei pra vocês. E nas costas, na bunda, nas coxas, eu vou ter que chamar o Michael pra me ajudar. Mas pra vocês verem como é fácil, que até ele consegue. Não que ele... Não, tipo, até o Michael, mas tipo, até um homem consegue. Que isso que eu quero dizer, entendeu? Então, já deixa eu me ajeitar. Gente, eu tô muito feia nesse momento. Não quero nem saber. Tô aqui e ainda vou botar uma touca de banho. Como se não bastasse a feiura. Só eu, meu Deus do céu. Aparecer em touca de banho em rede nacional não tem fundamento. Então eu vou pegar uma luvinha. Uma luvinha de látex mesmo, mas qualquer luva serve. E só no final eu vou fazer a minha mão, tá, gente? Pra mão eu vou precisar de um pouco de creme. Pra tapar minhas unhas e tal. Eu vou passar tudo com uma luva. Porque às vezes caem uns pingos mais grossos. Assim como a gente tá lidando com a maquininha aqui. Aqui também tem um negocinho que mostra, assim, o quanto ele abre mais ou não, ó. Vou botar no máximo aqui também. Porque eu gosto de ficar bem bronzeada mesmo. Vamos lá pra sala agora. Então tá, eu tirei a touca porque tava me incomodando aquela touca. Eu vou botar a touca só na hora do que eu for fazer. Então assim, a gente tá aqui na sala. Porque a casa não está imobiliada ainda, tá? Mas quando a casa estiver imobiliada eu vou fazer meus brotamentos nas serviços. Aí o que que acontece? Pode comprar essa cabine, olha que massa. Que é tipo aquelas barraquinhas, assim, até de acampamento. Mas tem. Que é muito fácil. De bom. Que é muito fácil montar. Tá, eu gosto assim, ó. Tá pronto. Então esse aqui é pra cá. Deu um chagadinho. E agora não vou sujar nada na casa. Vou entrar aqui. E fazer um pranzão. Tudo aqui. Tchau, 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 tchau. Depois ainda dá pra ficar de casinha, né? Então eu vou recolocar a minha touca. E agora eu vou tirar meu vestido. E como não é o caso de ficar olhando meu corpo, eu vou te mostrar mais ou menos aqui em cima. Mas eu não vou ficar mostrando meu belo corpo pra ti. A gente vai passar com música. Vou te mostrar mais ou menos como é que faz. Eu faço no rosto também. Mas a gente vai botar um pouquinho de música. Porque é muito chato o barulho do aparelho, né? Então dá pra ver aqui, ó. Bem branca. Tudo bem branca. Vamos lá. Então aí, o dia passou no corpo todo. Quanto tempo a gente ficou aqui? Uns 10 minutos fazendo isso? Sim, muito. A minha mão está completamente branca. Agora eu tenho que passar um pouco de creme nas minhas unhas. E passar de leve na mão. Porque a mão, às vezes, acaba ficando... Onde tem mais queratina, acaba mantendo, ficando muito forte. Outra coisa, não é pra reparar no meu biquíni, tá? Ele é muito velho, eu só uso pra isso. Mas eu queria que tu aproxima aqui pra mostrar a marquinha, como é que ficou. Olha a marquinha, olha o quanto fica e quanto dá diferença. Tá, gente? Agora, olha só. Vou tirar essa touquinha. E agora vamos fazer a mão. Uma coisa importante que eu não falei ainda é que ele vai secando ao mesmo tempo, né? A gente vai passando e ele vai secando simultaneamente. Então não é que quando tu precisa 20, 20, meia hora sem vestir a roupa. É 5 minutos, tá? Então assim, por segurança mesmo, acabou de fazer o bronze. Conta mais uns 5 minutinhos antes de se vestir. E eu aconselho a usar uma roupa bem velha, tá? Porque a roupa suja um pouco com o produto. Não troca a roupa de cama no dia que tu for fazer o bronzeamento, tá? Porque passa um pouco do produto também pra roupa de cama. Então, depois sai. Tipo, lavando sai normal. Só que ela vai ficar meio manchada no dia que tu dormiu. Peguei um pouco de creme na minha mão. Espalhar em tudo. No banho sai um caldo preto, né? Não se assustem que o bronzeamento não vai sair ali no caldo. Toda essa parte assim mais grossa, mais... O grosso do bronze. A parte que ficou assim, quando a gente se olha, parece que tem uma parte que fica meio cheia de bolinhas. Parece que ele não absorve na hora. Essa parte vai sair no banho. Então tá. Passei creme, passei nas unhas. Agora eu vou fazer só na mão. Então por hoje é isso. Essa funçãozinha. Tudo em prol da beleza. Vou desmontar minha barraca agora. E amanhã eu vou mostrar pra vocês como é que é mais ou menos que sai do banho. Como é que fica. Depois eu vou mostrar pra vocês eu mais produzidinha e bronzeada, né? Pra vocês verem a diferença do antes e depois, tá? Bom dia. Acordei agora com os olhos todos inchados. Estou assustadoramente bronzeada. Estou assustadoramente bronzeada. É bem assim que acontece, ó. Vou dar uma marquinha aqui. A gente acorda ultra. Vou dar uma marquinha aqui. Tá, então a gente acorda muito, muito, muito escura. Ok, agora vou andar no banho. Deve ser meio um caldo, assim. Vou tentar mostrar um pedacinho do meu rosto saindo pra vocês, tá? Tá bom. Vamos sentar. Tem paz e vai pra vocês que o Michael já foi viajar. Eu tô fazendo essa parte sozinha do vídeo. Então também a gente fez com o meu topo. Tá, mas então, ó. Eu vou mostrar o meu rosto saindo aqui, ó. Se vocês vissem o chão aqui no banheiro, tá bem pretinho mesmo. Eu vou tentar fumar, ó. Tá, tá, eu tô preto mesmo. Certo? Deixa eu tomar um banho em paz, meu amor. Vou tomar meu banho agora e depois eu mostro o resultado final, tá? Daí, maquiadinho. Calma-se isso. Depois maquiada, calma. Tá bom. Então é isso, minha gente. Eu tô aqui maquiada, pronto, bronzeada. Já tô na minha casa em Santo Antônio. Gravei tudo lá em São Paulo, agora já tô aqui pra mostrar pra vocês como é que fica. Eu botei uma roupa branca, assim, pra gente ver como realçam as cores quando a gente tá mais bronzeada. Eu sei, enfim. Então, isso mais uma vez. Que tem gente que não curte nem ficar bronzeada, nem curte o resultado que fica. Mas eu sou muito fã. Eu sou muito fã de bronzeamento mesmo. Porque eu me sinto mais... Parece um armário de saúde. Tá, meu amor? Não é isso mesmo. Se inscreve aqui no canal. Clica aí em gostei pra mim. Aqui estão todas as minhas redes sociais. Faz um joinha aí pra mim. E aqui estão vários outros vídeos que vocês podem entrar no canal pra olhar. E aqui tá o site onde vocês podem encontrar o aparelho que eu usei. Tá, meu amor? Não é isso. Um beijo e até o próximo!